Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver o puzzle da porta em parte da sala de transfiguração que é essa porta que a gente tá vendo aqui nesse momento, beleza? Vocês vão vir nessa localização que eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês vocês podem ver o nome da viagem rápida do local que eu vou fazer vou colocar aqui na descrição também pra vocês lerem aqui em cima que eu já fiz um vídeo como é que se mostra isso e se vocês tiverem curiosidade pra perceber como é que eu chego a esses cálculos galera, vê ali na descrição o vídeo que vocês assim percebem como é que eu faço os cálculos pra chegar nesses símbolos então basicamente, depois que vocês fizeram viagem rápida pra lá vocês vão subindo aqui até chegar ali a porta que a gente quer eu vou deixar na descrição pra vocês também as outras salas que eu for encontrando assim se vocês quiserem fazer todas as salas, todos os puzzles, vocês já sabem que vai tá na descrição, beleza? então, bora lá o nosso primeiro símbolo vai ser esse que eu vou colocar aqui pra vocês e depois vamos ali pro nosso segundo símbolo novamente eu digo, eu já fiz um vídeo mostrando como é que vocês fazem esses cálculos, beleza? então é isso aí galera, eu vou nessa quero agradecer a vocês por terem assistido quero pedir os likes e comentários até o próximo vídeo um abraço, valeu, falou eu vou nessa e fui! um abraço, valeu, 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 vale